A game terapia basicamente é um estímulo de um recurso externo que a gente usa a realidade virtual dentro de alguns jogos específicos dessa realidade virtual para estimular os músculos de uma forma lúdica. Então a gente trabalha equilíbrio, a gente trabalha destreza, a gente trabalha habilidade dentro de cada modalidade. A gente pode trabalhar isso no esporte. E eu já plantei esse recurso imediatamente após a conclusão do curso. A adesão foi incrível e a aceitação dos pacientes, tanto da área feminina quanto masculina, foi bem bacana. De uma maneira lúdica, divertida, desafiadora, esse é o relato dos pacientes durante o tratamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí